Ô Silva, tava pensando aqui, bora entrar na academia, cara? Escala de serviço para o dia de amanhã, sentinela da Vila dos Oficiais, soldado 01, primo do Enzo Soldado 02, harmonização, soldado 03, rei caveira E o cabo da guarda da Vila será o cabo Enzo Pessoalzinho aqui, cadê o sentinela da hora? Ele tá na hora, cabo Enzo, é o rei caveira que tá na hora agora Meu Deus do céu, se ele não tá aqui e o material dele tá, sequestraram ele Mas é impressionante Enzo, impressionante É só colocar você de serviço que acontece uma alteração Coloca você na guarda, alteração Cabo de dia, alteração Cabo da Vila, alteração Arrega o guerreiro Me explica aí, por que motivo você ligou pro oficial de dia falando que sequestraram o recruta? Então capitão, pra começar, eu queria informar que dessa vez não foi culpa minha A culpa foi do rei caveira, esse bizonho Hum, explica O serviço tava correndo tudo bem, a parte da manhã tudo ok, a parte da tarde tudo ok Mas a noite aconteceu essa alteração aí, por causa desse bizonho O negócio foi o seguinte Chegou no período da noite, eu fui fazer minha ronda como de costume Mas quando eu dei a volta na vila, não encontrei o recruta Aí eu corri no alojamento, perguntei ao pessoal se eles tinham visto ele Eles falaram que ele entrou na hora normalmente Mas aí como eu não vi ele, eu entrei em desespero Achei que alguém tinha sequestrado ele Sequestrado o recruta Enzo? Pra quê? Um bicho feio desse? Quem vai querer sequestrar ele? Ah capitão, vai saber né? Vai que é alguma mulher que tem fantasia com um homem fardado Por mais que ele seja feio Mas quando colocar a farda Fica menos feio né? É, olhando por esse lado até que você tá certo Porque a farda tem esse poder de consertar alguns guerreiros Olha você Feio pra caramba, mas quando coloca a farda Fica só feio Ah tá, e o senhor deve ser algum Michael B. Jordan né? Algum Will Smith Algum Guilherme Teixeira Guerreiro Eu posso não ser o Michael B. Jordan Nem o Guilherme Teixeira Mas o bigode e o óculos de capitão Me dá um charme né? Sabe o que dá um charme no senhor capitão? O soldo de capitão Só isso Falo mesmo Tá bom Retornando ao assunto aqui Onde que tava o recruta? Então capitão O senhor não vai acreditar Como a rendição era direta Esse bizonho foi de carro pra vila E detalhe capitão Sem habilitação Ah Cabo Enzo O senhor vai ficar me entregando? Já que é pra entregar Falo com o capitão também Que você dormiu o dia inteiro Ao invés de fazer suas ondas Que você tinha que ter feito Cala a boca, cala a boca Ah, então você não fez suas ondas não Cabo Davi Você dormiu o dia inteiro Ó os meninos Ó os meninos Tá gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal, ok? E se você quiser Contribuir com a produção Do Contos de Milico O link do Pix Tá aqui na descrição, ok? Qualquer valor é bem-vindo Não senhor capitão Eu não dormi o dia inteiro não Eu dormi só nos momentos estratégicos Momentos estratégicos? Quais são esses momentos? Nos momentos que eu tinha certeza Que o superior de dia Não ia passar na vila Pra atrapalhar meu sono Eu só dormi nesses momentos Cara de pau você hein guerreiro? Cara de pau? Mas e você Foi pra vila de carro Sem habilitação? Tá de sacanagem guerreiro? Não senhor capitão Não foi de sacanagem não É porque eu acordei atrasado E se eu chegasse atrasado na vila Eu ia atrasar a rendição toda Por isso que eu fui de carro Explica Mas não justifica Continua Enzo Sim senhor Aí capitão Eu liguei pro adjunto O adjunto passou pro oficial de dia E o oficial de dia mandou Eu verificar Dentro dos carros Que estavam na vila Hum Quando eu olhei dentro do primeiro carro Esse bizonho tava lá dentro do carro Dormindo Babando Sem o cinto Sem couture E sem a gandola O senhor acredita capitão? Ah Tava fazendo calor dentro do carro Uai Se eu deixasse o vidro aberto Alguém podia me roubar O couture eu tirei Porque tava desconfortável E o cinto suspensório Também tava me atrapalhando a dormir Você sabe que isso que você fez É crime né guerreiro? Você abandona o seu posto Pra ir dormir Isso é crime militar Sério capitão? E o que que pode acontecer comigo? Vamos ver né guerreiro Vamos ver O que que o coronel vai querer fazer Mas enquanto isso Já pega o seu TFM Passa no médico Faz o corpo de delito E desce pra cela Passa uns três dias lá Pra refrescar sua cabeça Sim senhor capitão Difícil demais E você Enzo O que que vamos fazer com você dessa vez? Eu capitão? Mas por que eu? Eu não fiz nada Fez sim guerreiro Todo o serviço que você tá Tem uma alteração O problema tá com você Não é mesmo né capitão? Capitão Eu tenho a solução Hum Qual a solução guerreiro? Me tirar da escala de serviço Capitão Pra sempre É porque se eu tô dando alteração no serviço É só me tirar da escala de serviço Simples e fácil de resolver O que que o senhor acha? Você tá de sacanagem Enzo? Tá de sacanagem? Tá querendo pagar a flexão Sentar e levantar aqui? Não senhor capitão É só uma sugestão Vai que dá certo Sugestão Enzo? Sugestão é sua cara na minha mão? Ah guerreiro Sonda aqui Sonda aqui Nossa senhora hein capitão Grosso demais senhor Sabe brincar não? E cala a boca Senão eu vou deixar você de faxina Sexta-feira à tarde Só me faltava essa agora Quer sair da escala de serviço Vira o motorista comandante O ordenança Ali é fechado